Sem amor, sou ninguém Incapaz de cantar e sempre também Sem amor, sou ninguém Sou alguém que só sabe amar Ele vem me deixar cansar, tudo no meu coração Anda sempre me amor e sempre não tem que dar Sem amor, sou ninguém Em amor, sou ninguém Incapaz de cantar e sempre também Sem amor, sou ninguém Sou alguém que só saiba me amar A dor do meu destino é dar carinho E me trata como um bichete E me trago o que eu sou feliz Sem amor, sem amor Sou ninguém que tem o que é capaz de cantar E sem esperança, sem amor Sou ninguém, sou alguém que só saiba me amar Nos cantos dessa vida, eu tenho muito sem saber Que a falta de amor se cantar, faz a gente se perder Neste mundo violento, o amor é como a luz Que nos faz tremer por tempo Quando a gente é tão incerto Sem amor, sem ninguém Sou ninguém que tem o que é capaz de cantar E sem esperança, sem amor Sou alguém que só sabe me amar Sou alguém que só sabe me amar Sou alguém que só sabe me amar A coração não me mata Sou alguém que só sabe me amar A coração não me mata